Conhecendo o projeto Mapa Participativo Hoje em dia há muitas maneiras de se discutir um assunto com alguém e todo mundo usa a internet para isso, não é verdade? Mas, de vez em quando, esse tipo de comunicação acaba complicando mais as coisas em vez de facilitar. Conversar em ambientes de discussão online é um verdadeiro desafio. O ruído, por exemplo, é um dos maiores problemas dos fóruns online. Ele acontece quando alguém pega o bonde andando e quer discutir algo que já foi amplamente debatido. Com tanta repetição de argumentos, a discussão fica desinteressante para quem já debateu dela. Outra dificuldade do diálogo virtual é a organização da conversa para convergir ideias ou decisões. Quando alguém acessa o fórum para dar sua colaboração e se depara com um universo desorganizado de tópicos, não consegue identificar ideias semelhantes à sua, para reforçá-las, nem ideias contrárias para contestá-las com bons argumentos. Diante de tanta confusão, o cidadão muitas vezes desiste de participar. A solução para esses problemas é criar um ambiente virtual capaz de organizar as discussões. E isso pode ser feito com a ajuda de uma espécie de mapa, que facilitará a localização dos argumentos que já foram utilizados no fórum. Argumentos semelhantes serão agrupados de forma a reforçar ideias e tornar mais claros os posicionamentos apresentados pelos participantes. Fica muito mais fácil participar de um debate assim, não é? Afinal, trocar ideias em um ambiente organizado motiva a participação. Colabore! Entenda como você pode participar. Acesse a página do projeto no site do Laboratório Hacker. Acesse a página do projeto no site 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 do projeto no site